No estúdio, nós estamos aqui com o Paulo, né? E o senhor vai coordenar, então. E o senhor vai fazer parte de uma equipe, e essa equipe vai coordenar os cursos na área de comunicação e artes. Essa aqui é a estrutura que você vai fazer. Exatamente. Tanto esta como o estúdio de vinagre, e ao lado, a normalização. Ao lado, o laço. O cameraman, o pessoal que vai manusear as câmeras e tal, também fizeram fazendo o curso, os profissionais dando apoio para quem vai ser apresentado. O cameraman, o professor na área, ele vai ser, na comunicação como um todo, ele precisa ter várias habilidades. Então, cada uma dessas áreas aqui, o aluno passará por uma forma mais específica. Extraordinário. Eu não tenho dúvida nenhuma que aqueles que fizeram os cursos aqui, saíram ótimos profissionais. A menos que não tenha aptidão, ainda não dá para fazer. Com certeza. Parabéns, Manu. Muito obrigado. Não tenho boa noite. Oi? Não tenho boa noite. Ah, boa noite. Boa noite. Até breve.